Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra mais um Parei Pra Te Contar e mais uma vez eu vou contar um episódio da minha vida aqui nos Estados Unidos como eu tenho feito nesse quadro aqui do canal em que eu conto acontecimentos da minha vida, aprendizados, coisas que eu tenho vivido por aqui E aí, tá afim de acompanhar mais um Parei Pra Te Contar? Parei Pra Te Contar de hoje, é nada mais do que uma conversa que eu vim ter com vocês assim como várias outras que eu já tive aqui no canal em que através dessas conversas eu vou sutilmente contando tudo o que tá acontecendo por aqui eu tenho compartilhado aqui minhas rotinas, o que tem acontecido na minha vida, os meus passeios através desses vídeos eu acabo mostrando muito de como são as coisas por aqui e dessa vez é mais um desses acontecimentos um pouco do que eu vou contar aqui pode parecer um pouco triste tem a ver com coisas que me deixaram triste em algum momento mas eu tô aqui pra falar um algo a mais por isso eu convido você a assistir esse vídeo até o final porque eu tenho certeza que assim como Deus falou muito no meu coração eu peço que ele também fale ao coração de vocês através de uma mensagem que eu recebi através de um acontecimento inicialmente triste Na última sexta-feira eu perdi um trabalho muito importante pra mim um trabalho que era exatamente como eu havia pedido e eu não esperava ter recebido essa notícia de que eu não ia ter mais esse trabalho e eu fiquei muito surpresa e muito triste no primeiro momento nessa sexta-feira em que eu recebi essa notícia resumidamente é que esse é um trabalho em que eu visitava a mesma casa quatro vezes na semana então quer dizer que ele é praticamente a maior parte do trabalho que eu faço aqui nos Estados Unidos era uma casa com a esposa, o marido e dois filhos adolescentes onde a mãe era professora e dava um programa de ensino que é o homeschool ela era professora dos próprios filhos em casa então enquanto eles estudavam o dia todo eu trabalhava cuidando da casa deles e aconteceu que agora eles mais adolescentes resolveram estudar em um colégio interno então não vai ter, eles não vão estar mais em casa e foi essa a explicação que a mulher me deu que ela não precisa mais de uma housekeeper na casa porque ela vai estar sozinha mas enfim, não sei se realmente foi isso essa não é a primeira vez que acontece isso comigo quando acontece isso é um sentimento muito triste a gente fica insegura pensando que a gente possa ter feito alguma coisa errada mas eu até cheguei a conversar com ela perguntar se era alguma coisa assim mas realmente foi essa a explicação que ela deu ela não tem condições de manter dois filhos numa faculdade vamos dizer assim e ficar em casa sem fazer nada já que ela não trabalha e ter uma housekeeper então é compreensível, né? mas assim, voltando pra minha vida eu fiquei um pouco triste na sexta-feira eu tive o meu momento de luto em que eu fiquei sentida porque ele era realmente um trabalho que dava muito certo pra mim enquanto eu via pra escola a Júlia ficava com uma babysitter eu trabalhava e depois eu tinha tempo de ficar a tarde inteira com eles mas enfim, aconteceu essas coisas acontecem mesmo na vida da gente ontem, né? que foi sábado vocês viram aí o vlog em que a Carol Guijarro veio pra minha casa a gente teve um dia que foi assim de Deus pra mim porque eu não fiquei pensando nisso, né? eu tive aquela sexta-feira mais triste e depois no sábado a Carol veio pra cá e meu dia foi super feliz cheio de emoções cheio de conversas boas então eu tive esse up, assim, o meu coração encheu de alegria de novo e eu nem lembrei mais disso e eu conversei com pouquíssimas pessoas somente pessoas mesmo, mais chegadas amigas mesmo, meu esposo sobre isso não falei na internet, no Snapchat, né? apesar das pessoas ter percebido na sexta-feira que eu tava um pouco triste mas eu tentei não demonstrar muito porque não é a minha intenção levar uma mensagem de tristeza problema todo mundo tem e eu creio que o meu papel aqui não é levar tristeza e sim esperança, alegria, entretenimento assim pelo menos é o meu desejo pois bem dia de domingo é um dia sagrado pra mim em que eu entrego meu primeiro dia a Deus com pensamento elevado a Deus onde eu participo dos cultos, né? então eu fui hoje de manhã me arrumei, arrumei as crianças e fui pra igreja como eu vou em todo domingo e eu já fui orando fui com uma expectativa enorme que Deus falasse comigo alguma coisa que olhasse pra mim de uma forma individual e falasse alguma coisa pra mim não é segredo pra ninguém aqui que eu tenho essa fé, né? que eu acredito muito no mundo espiritual e que eu estou atenta em todos os sinais da minha vida eu acredito muito em sinais eu acredito que Deus é vivo que Ele fala comigo porque eu tenho vivido isso eu tenho visto, né? a presença dEle na minha vida então isso pra mim é muito forte e principalmente nesses momentos difíceis quando eu recebi esse susto, né? que foi de perder um trabalho assim sem ter pistas que isso ia acontecer eu, desde o início eu me propus a não ficar questionando não ficar murmurando por que que isso aconteceu eu realmente eu fiquei querendo entender por que que as coisas estavam acontecendo mas não fiquei questionando Deus, né? mas pedi pra Deus uma palavra e o que eu vim falar aqui pra vocês hoje que meu Deus é muito real, assim a presença de Deus na nossa vida é algo muito real e muito presente só basta a gente voltar o nosso coração pra Ele desde que eu pisei na igreja hoje a palavra foi sobre algo novo algo novo na nossa vida algo novo que Deus tem pra nós é esperança em meio às trevas sabe? através das músicas e aquilo foi entrando no meu coração até que chegou o momento da palavra principal a mensagem principal que foi hoje é dada pela pastora Jeanette que inclusive eu quero mandar um beijo pra ela eu abracei ela no final do culto e testemunhei pra ela o quanto que ela foi usada pra falar comigo, o meu coração então, Gê, se você ver esse vídeo obrigado novamente é ser um instrumento poderoso na mão de Deus e gente é muito maravilhoso quando Deus fala com a gente eu tô aqui com o meu coração muito cheio porque a mensagem foi muito tranquilizante pra mim a mensagem que eu recebi como a voz de Deus no meu coração foi assim foi um bálsamo foi como um remédio no meu coração e é incrível que como assim o meu estilo de vida de tentar pensar positivo de cuidar do meu coração pra não deixar ele triste apesar que as coisas tristes acontecem veio muito de encontro com o que Deus me falou hoje esse acontecimento de ontem de eu ter saído da sexta-feira de um dia triste e ter vivido muitas alegrias no sábado veio de encontro com o que Deus falou pra mim pra não deixar o meu coração triste pra não deixar me afundar na tristeza das coisas que acontecem nesse mundo pra muitas pessoas falar do espiritual é algo muito distante mas pra mim é normal quem me acompanha aqui vê que isso pra mim é natural falar das coisas espirituais e é assim que eu vejo a vida e a mensagem que veio direto o meu coração foi a seguinte é sabido pra todos nós que nessa vida a gente vai ter aflições às vezes nós não vamos sair vitorioso de todas as situações da nossa vida às vezes a gente não vai ter tudo que a gente quer do jeito que a gente quer mas há uma esperança uma esperança maior que nos encoraja a continuar lutando pra que a gente tenha sim uma vida aqui abençoada de vitórias que a gente não desista de lutar por isso mas que a gente tenha certeza que Deus tá olhando pra essas nossas aflições ele tá cuidando disso quando a gente entrega a nossa vida pra Deus a gente tem que ter a certeza que ele tá cuidando disso que ele tá cuidando desses momentos difíceis em nossa vida mas a esperança a alegria a certeza que nós temos que ter é que o que Deus realmente tá preocupado o que realmente Deus quer pra nossa vida é a nossa salvação é a certeza de que nós vamos passar uma eternidade com ele que ele vai enxugar todas as nossas lágrimas que junto com ele nós não vamos ter sofrimento nem aflição tudo isso vai passar essa nossa vida aqui na terra é passageira é tão pequenininha perto de tudo que nós vamos viver com ele perto de toda a vida que ele preparou pra nós a nova cidade a nova Jerusalém o nosso lugar de volta pro nosso pai então me veio essa alegria no coração me veio essa esperança que sim eu vou continuar clamando a Deus eu vou continuar lutando eu vou continuar buscando o melhor pra mim as conquistas que eu quero conquistar nessa vida mas eu não vou deixar que as aflições que os momentos tristes permaneçam na minha vida e tire a minha alegria a minha esperança a minha certeza de que o melhor está por vir que o melhor não é aqui o melhor é o que está por vir o melhor é o que meus olhos nunca viram o melhor é o que ninguém nunca viu gente viver assim é um dar um novo gás pra nossa vida ter essa perspectiva de vida traz um rumo diferente pros nossos dias sabe e isso entrou no meu coração e isso me deu uma alegria e uma esperança muito grande eu sei que Deus está comigo nesse negócio eu não vou me abalar se alguma coisa que eu as minhas razões os motivos os meus desejos a minha vontade que fosse de um jeito não aconteceu exatamente ou não continuou acontecendo como eu imaginava ou como eu queria né mas eu vou ter a certeza que Deus está comigo e que o melhor está por vir que ele tem coisas melhores pra mim e isso que vai me manter alegre isso que vai trazer força pra que eu não fique naquele lugar de tristeza mas que eu busque coisas que me façam feliz assim como receber uma amiga em casa assim como fazer o que eu gosto que é gravar vídeo aqui pro YouTube e ter esse relacionamento com as pessoas que começa virtual de repente vira real ou que mesmo virtual pra mim é muito real porque esse contato traz tanta coisa boa pra minha vida real vocês estão entendendo gente então eu quis compartilhar com vocês nos próximos dias aqui no YouTube e nas redes sociais vocês vão ver a minha vida diferente vocês vão ver as minhas rotinas os meus vlogs diferentes eu ainda não sei como vai ser mas eu vim aqui contar pra vocês que eu não tô triste porque os meus planos tomaram um outro caminho um outro rumo eu tô alegre porque eu recebi uma palavra de vida e eu quero encorajar você que quando você tiver um momento de tristeza na sua vida que você busque uma palavra de vida por você também que você não fique na tristeza nós não estamos aqui pra ser triste a gente passa por esses momentos mas a gente não tem que permanecer neles eu espero que vocês tenham gostado de ouvir essa mensagem que vocês consigam entender assim como eu tô entendendo quão grande é o amor de Deus e às vezes ele quebra as nossas razões mas o amor dele é tão grande por nós é tão grande que tudo que ele quer a coisa que ele mais quer é ter nós de volta pra ele então que a gente venha se preocupar com a nossa salvação com a nossa vida eterna do lado do nosso pai pessoal muito obrigado por ter assistido esse vídeo muito obrigado por me acompanhar aqui se você gostou sinaliza pra mim com aquele like deixa um comentário aqui dizendo o que você achou desse vídeo e a gente conversa nos comentários um grande beijo fiquem com Deus e até os próximos vídeos com uma nova rotina mais junto de vocês se eu tô trabalhando se eu não tô trabalhando não interessa eu tô aqui junto com vocês continuando firme e forte com vocês beleza? um grande beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau